Chegando aqui na Johnson Fitness Store, IAP já está aqui, ó, malhando, cuidando da saúde e vai apresentar pra gente essa bicicleta diferente. É uma bicicleta horizontal, é isso, Fer? Isso mesmo, bicicleta horizontal. Explica pra gente qual que é a diferença da vertical. Bom, a horizontal tem todas as características da vertical, falando sobre tempo, caloria, gasto calórico, ela mede tudo. Só que o diferencial dela é esse encosto no banco, né, que torna o exercício muito mais confortável. Exatamente, conforto, né? Você tem aí, ó, apoio pra sua coluna, uma pessoa mais idosa, quer apoiar a coluna de uma forma mais confortável fazendo exercício e assistindo aí a sua TV em casa, fazendo exercício de uma forma bem tranquila, né? Não precisa de mais nada. Mais nada. Agora, preço, Fer? O preço é super especial. Olha só. Ela tá saindo com 10 de 210 reais. 10 parcelas de 210 reais só aqui na Johnson Fitness Store. Avenida Badibaciti, o número? É, 3338. E o telefone daqui, Fer? 3222-1977. É só vir pra Johnson Fitness Store, porque cuidar da saúde faz bem, vem pra cá. Vem pra cá.